Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui o Compom da Tese. Aqui embaixo na descrição as notícias para dar um pouco mais de aprofundamento no que eu vou falar aqui. Basicamente a gente comenta o que aconteceu de mais relevante na semana. Sempre bom lembrar que temos abertura de mercado todo dia de manhã que acaba ajudando porque eu consigo abordar coisas menos importantes e aprofundar mais algumas outras. Especialmente nessa semana, vários aprofundamentos sobre via. De modo que aqui ficaria muito longo para juntar toda e qualquer coisa da semana e aprofundar cada uma delas. Então a gente toca ali no mais relevante. Sempre bom lembrar que o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a inflação, o IPCA, a inflação oficial aqui no Brasil, veio a 0,23, está abaixo das projeções, o que continua dando indicativo de continuidade da redução dos juros pelo Banco Central, o que a gente deve ter na semana que vem, se não me engano, dia 19, o Copom. O varejo com cenário mais positivo, mais próximo do pré-pandemia e com menos volatilidade, de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o que é mais um indicativo da continuidade da melhoria do cenário macro, da inflexão do macro que eu comento consistentemente. Passando para os ativos que não estão no portfólio, a Priner já contratando XP e Itaú, se não me engano, para fazer oferta subsequente, o follow-on, não lembro aqui a quantidade, mas comentei no abertura de mercado, o valor exato eu não lembro. E aí a gente tem, obviamente, roubando todo o oxigênio do cômodo, havia agora a Grupo Casas Bahia com inúmeros acontecimentos, desde a definição de preço do follow-on em R$0,80, totalizando R$622 milhões abaixo do esperado ali, com o bônus de subscrição, que daria mais uma quantidade considerável de dinheiro capitalizado. Isso daí agora, graças à redução de rating, com toda a questão de poder desistir, de poder desistir do follow-on, eu, como comentei em vários shorts aqui, vários vídeos, durante a semana, uma cacetada de shorts para quem quiser aprofundar, não vou retirar o meu pedido de follow-on, então eu vou continuar no processo de follow-on, uma vez que na minha cabeça faz muito mais sentido injetar mais grana para dentro da companhia, então follow-on é algo positivo para quem está comprado, de modo a ir comprar para o mercado, é por isso que precisa de uma troca de dinheiro de mão, então eu vejo como interessante, ele acho que ajuda na estrutura de capital da operação. Mais do que isso, a gente teve dois preços de queda bem agressiva, e aí a galera fica muito tensa nesse momento, eu entendo perfeitamente, o preço ali passa a ideia de fim do mundo, apocalipse, acho que vale lembrar que o preço do ativo é uma coisa e a operação da empresa é outra, a operação da empresa é aquela que a gente teve analisado no segundo trimestre de 2023, que o vídeo está no canal. Além disso, tivemos também, esqueci de falar aqui, o CRI, um pedaço ali relevante, que causou também um furor, nessa semana foi o CRI, tem ali uma dívida de CRI, que tem o direito de fazer uma reunião, e se quiser pedir uma antecipação do pagamento daquela dívida, estamos aí aguardando para entender se vai acontecer ou não, mas como comentado no canal também, temos ali inúmeros instrumentos financeiros, além da possibilidade de pedir o waiver para os diretores do título, temos ali inúmeros instrumentos financeiros, que poderiam ser utilizados justamente para evitar que chegue a ser pedido antecipação, que não seria o fim do mundo, mas seria, obviamente, algo incômodo para ter que lidar. De qualquer forma, eu acho que o ponto mais relevante aqui é entender que o preço do ativo mostra uma considerável quantidade de operação com um ataque especulativo, a impressão de uma parte do mercado que está completamente desesperada em histeria e pânicos aqui, eu não vejo esse racional, mas volto a reforçar, a operação é feita por quem está do outro lado, não é feita por mim, então não tenho como simplesmente controlar mentalmente a galera que está vendendo. Então acho que tem um percentual considerável de ataque especulativo, um percentual considerável de pânico generalizado, de modo que acho que vale a pena lembrar que uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa. A operação da empresa continua a mesma, analisada no segundo trimestre de 2023, onde a gente vê ali a operação fazendo todo o movimento para a consolidação daquele crescimento, sem compromisso financeiro de curto prazo, e por aí vai. Então inúmeros vídeos no canal, eu não vou me estender muito aqui, porque tem short atrás de short atrás de short, e comentário e por aí vai, é só dar uma olhada, qualquer coisa também dúvida, eu estou sempre no Insta. BR Partners lançando follow-on, dando liquidez às famílias que iniciaram, financiaram o projeto no começo, lá em 2009, então devemos ter aí um aumento na liquidez do ativo na Bolsa, o que é positivo, mais liquidez torna o ativo menos influenciável por movimento de preço, não era um problema propriamente, mas mais capital jogado no mercado, sempre positivo. BR Partners, a mesma entrando em Wealth Management, então abrindo ali a área, que a gente vem comentando nas análises há algum tempo, de modo que agora oficializa, acho que o resultado ali começa a se mostrar agora e começa a vir mais num médio e longo prazo, uma vez que tem toda a questão ali de formalização da área, o pagamento de salário e custos ali já vem direto, e aí você começa a angariar mais e mais novos clientes, novos contratos, acho que vai um tempo para isso aqui de fato influenciar positivamente, mais agressivamente na operação, mas acho que é um andamento primeiro esperado e segundo bem positivo, mas tem uma correlação forte com as outras coisas que a gente faz na operação. Passando para os podcasts, a gente tem inúmeros aqui de política, dois deles, um da Vera Magalhães, falando da decisão do Toffoli com relação à anulação da decisão premiada com o Debrecht, e o Merval Pereira também comentando no mesmo assunto, aprofundando ali, dando bastante informação sobre, o Merval Pereira comentando mini-reforma eleitoral, que é outro retrocesso agressivo que a gente teve essa semana, e por último, a Vera Magalhães também comentando agora a questão da não devolução de relógio, bens que deveriam ser da União, e que o Lula levou embora, assim como a mesma questão do Bolsonaro, mas agora com o Lula, que reagiram mal ali, o governo, o órgão de comunicação do governo reagiu mal com o jornal que publicou isso daqui, e aí todo esse bafafá, e aqui ela faz uma explicação bem aprofundada de mais essa semelhança entre o governante atual e o governante anterior. Por último, aqui mais dois podcasts, um deles o The Intelligence da Economist, falando uma entrevista de 24 minutos aí com o Vladimir Zelensky, o presidente da Ucrânia, acho bem interessante, é algo que eu acompanho, e o The Journal, não sei quem está sabendo, mas saiu a biografia do Elon Musk, agora, ontem, hoje, alguma coisa assim, e aí esse The Journal, do Wall Street Journal, fala especificamente do comentário, um dos comentários que está chamando mais atenção, do modo demônio do Elon Musk, aparentemente é o Demon Mode que ele tem lá, que foi comentado pelo biógrafo dele, e deu um mó bafafá aí de que ele entra, fica todo focado em alguma coisa, e aí estoura com todo mundo e não lembra depois. Bom, para quem quiser, está ali para ver, tá? Galera, por hoje ficamos por aqui, precisando de mim, estou sempre no arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, estou tirando uma cacetada de dúvida, não paro nessa semana, a gente não teve análise na quarta e na quinta, porque está uma correria sem noção, procurando o máximo possível da atenção para cada um de vocês, o mais rápido que eu posso, porque eu sei que o momento com via e tal está tenso, mas volto a reforçar, uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação, a operação sempre que possível, para quem tiver dúvida da questão como um todo, acho que vale a pena dar uma olhada na análise e reavaliar e voltar a um olhar mais racional sobre a coisa como um todo, tá? Dúvida! Eu estou sempre no investir com sim, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, não é sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nesse final de semana durante as análises, valeu galera, beijão!